Oi, eu aqui minha gente, quinta-feira, hoje é dia de live minha gente, espero cada um de vocês aí pra gente ir e brincar na escolinha da laidinha, hum hum, às 20 horas. Gente, vamos falar aqui um pouquinho sobre a Fran Adorno, né, aquele canalzaço. Minha gente, eu estive assistindo, né, eu assigo há muito, muito tempo, então eu estive assistindo ontem e hoje o vídeo de ontem, né, e o vídeo de três semanas atrás, eu quis comparar um vídeo com o outro de três semanas atrás, que ela fala sobre o inventário, né, o inventário que tá rolando, tal, vai demorar muitos anos, enfim, que tem dívida, tem várias coisas, né, que realmente o inventário demora, demora muitos anos mesmo, vai rolar por muito, muito tempo. Por mais que os advogados sejam ótimos, mas demora por conta da justiça, né, da justiça que tem uma demanda muito grande, né, muitos processos e tal, enfim. Mas então, gente, vamos ao vídeo de ontem, onde ela diz claramente que ela faz um acompanhamento psicológico, né, e que a psicóloga dela disse que ela está, assim, desse jeito, né, nervosa, cansada, estressada, né, com acúmulo de peso, assim, psicológico, que a mente dela não está funcionando bem legal e tal, por cansaço físico também, e que ela pede, por favor, que as pessoas não falem, não comentem mais a respeito de comparar o Moab com o falecido Edmilson, porque ela diz, deixa ele bem claro que Edmilson não existe mais, não existe, não está ali, nunca mais vai existir. Eu já achei errado porque ela, como ela é evangélica, né, ela deveria saber que quando Jesus voltar, os mortos vão ressuscitar primeiro, entendeu? Então, ele vai existir sim, um dia, com certeza. Isso aí é simples, é só estudar a Bíblia. Quem estuda, quem lê a Bíblia, sabe que isso é vero. Então, minha gente, a contradição, há várias contradições entre o vídeo dela de ontem com o vídeo lá do inventário, há três semanas atrás. Então, aqui no vídeo de ontem, ela diz que, a psicóloga diz que ela saiu da zona de conforto dela. E eu pergunto, qual zona de conforto? Qual é a zona de conforto que ela estava? Ela estava viúva recentemente, né, viúva, com tudo aquilo ali para ela cuidar, tudo para ela resolver, enfim, a dor do luto, muitas coisas vindo, né, que, como ela diz, só mostra até 3% da vida dela, é claro, né. Enfim, gente, lá, há três semanas atrás, ela já diz que está ali para defender a memória do Edmilson. Ontem, ela diz que ele não existe mais, não é para ninguém mais falar sobre ele e comparar ele, a vida que ela teve com ele, com a vida que ela tem com Moab. Mais há três semanas atrás, ela diz ali claramente, se exalta, ela até fica com as palavras meio ásperas, né, aumenta o tom de voz, foi sacando lá, embalando os queijos, e diz que está ali para defender a memória do Edmilson, por conta da paternidade. E eu entendi assim, que ela quis dizer que ele não criou o filho porque não pôde, porque impediram. Sim, eu acredito que possa ser por algum motivo, não sei, né, a gente não vai deduzir, que a mãe, né, a família lá materna, não deixou o menino conviver por motivos particulares, né. Então, a culpa, a culpa ali, eu não atribuo ao menino, ao filho do Edmilson, por quê? Ele foi criado, ela diz que quando o Edmilson ia lá para vê-lo, eu sempre inventava uma história, que ele não estava feliz, isso, aquilo. Então, a criança não tem culpa, ele já cresceu sem a presença do pai, por conta da mãe, né, a mãe é que impediu o filho de conviver com o pai. Então, a culpa até não é do filho, ele se virou um rapaz sem ter a presença do pai, nada mais justo assim, poxa, eu não tenho pai, ele nunca vi, nunca tive contato, então, né. Aí, quando o Edmilson morre, ela liga para ele, olha, vem aqui que tem muita coisa para a gente fazer, para a gente resolver, eu estou sozinha, no susto. Então, gente, aí o rapaz já cresceu sem a presença do pai, né, aí, assim, depois que ele morreu, que ele ia lá, para lá, né, trabalhar, enfim, gente, isso é o problema deles. Mas, ali, nesse vídeo de ontem, ela fala muito sobre Deus, né, fala várias vezes sobre Deus, e, enfim, no vídeo de semana retrasada, ela fala muito no nome do oposto, sabe, do inimigo de Deus, né, o anjo ruim, né. Ela usa, acho que todos os nomes dele, ela usa ali, embalando ali, pedindo às pessoas para pararem de comentar sobre isso, aquilo, mas usa bastante, porque eu acho feio, gente, eu acho muito feio. Às vezes, claro, né, a gente se exalta um pouco e solta, ah, o inimigo e tal, mas ela usou, pelo menos, acho que uns três nomes do inimigo ali, e vagamente usou de Deus. Então, eu já acho isso errado, sabe, gravar, por mais que a pessoa seja evangélica, gravar usando o nome de Deus e o nome do outro, sabe, não tem necessidade disso, mas voltando, gente, voltando. Então, ela diz que, a psicóloga diz que ela saiu da zona de conforto dela, né, quando casou, se casou e tal, e nesse vídeo do testamento, do inventário, ela já diz que o Moab pegou, chegou na fase, né, quando casou, pegou tudo ali, uma bagunça. Então, ela cai em contradição, gente, ela saiu da zona de conforto quando casou, mas o Moab pegou uma bagunça. Não dá para entender, realmente, ela está precisando de acompanhamento sério mesmo e se apegar muito mais a Deus. porque só falar de Deus, só falar de Deus, não dá, a gente fica falando de Deus, usando o nome de Deus o tempo todo para conquistar mais e mais e mais e mais, sabe. Olha, sinceramente, gente, o que eu acho é o seguinte, eu vou dar a minha opinião, é claro que eu acho que o meu vídeo nunca vai ser, ninguém nem vai ver alguém lá dos seguidores, ela fala, ô, 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 Fran, uma tal de alaís falou sobre isso. Não, mas se um dia, né, ocorrer, ocorrer, né, que o mundo dá muitas voltas, ela vai saber que eu não estou julgando, não estou atacando, estou dando a minha opinião, porque o que mais, gente, o que mais os criadores de conteúdos, né, nós que temos um canal, né, então, gente, o que mais a gente tem que colocar na cabeça, que a gente está aqui, ó, para ser julgado, ou bem, ou mal, gente, existem, nossa, ela tem 3 milhões e tal, 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 que nem sei, já perdi as contas, mas, de seguidores. Gente, não vão ser esses 3 milhões que vão chegar lá e vão elogiar ela, ai, você fez bem fazer isso, o mob fez bem fazer aquilo, não, gente, não, cada um, cada um tem o direito de chegar aqui e falar, e comentar, e dar a sua opinião, não é certo? O que a pessoa, só porque é grande, né, está no auge, lá no ápice, acha que as pessoas são obrigadas a assistir o que eles gravam, né, o que acham melhor gravar e ficar, ah, poxa, foi legal, gostei, não pode dar opinião, não pode. Não é assim, né, gente? Eu que sou um canalzinho mexuruca, mexuruquinha, ó, miudinho, miudinho, tem pessoas, gente, que vêm aqui e colocam os comentários e o que eu faço, às vezes eu abro um vídeo, né, para comentar sobre esse comentário, explicar a situação e tal, ou então eu respondo ali, tentando colocar na mente da pessoa o que eu quis dizer, explicar para a pessoa o que eu quis dizer no vídeo, sabe, e tento conquistar a pessoa, eu não vou lá no casseto, no massacre, nada, nada disso, nada disso, então, o mal dos canais grandes é acharem que todo mundo é obrigado a aceitar, a assistir, a aceitar e ficar calado, não pode dar opinião, tá um erro. Outro erro que eu acho, gente, é o seguinte, é, ela por dizer, né, que é uma pessoa fervorosa a Deus e tal, eu lembro que até no, assim, que ela quis, ela abriu um vídeo para divulgar, que conheceu a pessoa, ficou noiva, casou, né, que é casar, enfim, ela usou ali, eu acho que mais de 100 vezes o nome de Deus, que Deus mandou ela casar, que Deus disse, que Deus disse aquilo, então ela não precisa, não precisa, gente, não precisa, sabe, não precisa. A gente tem que conquistar as pessoas pelo que nós somos, não usar o nome de Deus para dar, formar aquela santidade e as pessoas, nossa, essa pessoa é a tal, não é assim, não é assim, gente. E eu acho que, que na verdade, ela está transparecendo demais, gente, um cansaço, é, um cansaço mental, né, que às vezes a gente fica com tanto problema na cabeça que a gente fica para baixo, um cansaço físico, sabe, o rosto, o semblante dela, ela já grava com os olhos cheios de lágrimas, ela já chora, sabe, nesse vídeo do testamento, ela chorou no mesmo tempo que ela estava falando, sabe, ela chorou, quer dizer, ela está, ela está, assim, com um desfalque muito grande psicologicamente, né, eu não estou dizendo, gente, que ela está louca, eu estou dizendo um cansaço mental e físico, mas por que, gente? Eu acho que ela deve já ter lido um dia essa passagem bíblica que diz, que diz que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus, gente. Então vamos pensar bem, para que a pessoa, nossa, olha, já tem um canal imenso, com esse canal, ela pode viver o resto da vida dela, enquanto existir o YouTube, ele vai estar sempre na estabilidade, sabe, sempre tendendo a crescer mais e mais. Então, para que, gente, para que, olha, a mulher já se casou, já estava com aquele problema todo de falta de gente para ajudar no sítio, aí casa, aí os filhos do Moab vêm, sabe, com cada um com sua personalidade, com uma criação diferente. E para ela assimilar tudo aquilo, aceitar tudo aquilo, gente, já dá um baque na cabeça, né? É um novo casamento, um novo personagem na sua vida. Então, gente, eu só acho o seguinte, muito trabalho, tanto na cozinha, como no sítio, como fazer queijo, como fazer doce, não para, a pessoa não para, gente. Eu acho isso uma ganância fora do comum, gente. Porque os ricos, as pessoas que têm dinheiro, na verdade, quanto mais eles têm, mais eles querem. Isso é ganância, isso é pecado. Olha, eu estivesse pensando, gente, com um vídeo que a Fran... Gente, é a minha opinião, não é ataque. Quem sou eu para atacar um canal grande como o dela, né? Eu sou um grão de areia no meio do deserto inteiro. Mas, gente, com um vídeo, a visualização de um vídeo, de um dia para o outro, ela já pagaria o salário mínimo para uma pessoa ajudar ela na casa, no trabalho de casa. Porque, gente, não é só, além de fazer as coisas para vender aquela coisa, ir plantar, ir lá... Olha, tem lavar roupa, fazer comida, arrumar a casa, dar faxina, lavar banheiro, cuidar das crianças. Gente, é muita coisa para uma pessoa só. Então, eu acho assim, a pessoa quer se acabar, se acabar para economizar aquele dinheiro, para não pagar um funcionário. Tem tanta gente precisando de ganhar um salário mínimo, minha gente, que aceitaria com o maior prazer, sabe? Então, por que não vou fazer assim? A visualização do vídeo que eu gravar hoje, todo dia primeiro, vai ser para pagar a minha funcionária para ajudar aqui na casa. As visualizações do vídeo do dia 2, vai ser para pagar um rapaz, um homem, para ajudar no trabalho do sítio, ajudar o Joab. Gente, com dois vídeos, eles pagariam dois funcionários. Então, gente, o que se percebe é assim, que quanto mais quer, mais tem, mais quer. E é assim, gente, isso é pecado. Isso é pecado. Se matar, acabar com a vida. Eu penso assim, nossa, se eles se matam assim, sabe? E é canal, gente, tem. Ela tem um canalzaço para administrar, né? Então, é muita coisa para uma cabeça. Mesmo que seja para duas. O Joab, o Moab, eu falo Joab, que eu conheço um rapaz aqui que é Joab. É quase o mesmo nome, desculpa aí, gente. Mas, então, o Moab também, né? Ele abriu um canal também para administrar e tal. E ele faz, queijo faz isso e leite, bababá e planta. Nossa, gente, imagina esse casal. Quando chega a noite, toma um banho e janta. É dormir só. E cai pra páf! Páf! E aí, aquela lua de mel não houve. Aquele entrosamento ainda, para se conhecer mais ainda, porque foi muito rápido, né? O casamento. Ainda não houve. Não houve nada disso, gente. Só houve. E eles acumulando mais e mais e mais trabalho. Para duas pessoas. É inadmissível. Eu não sei se vocês vão entender essa minha opinião, gente. Mas eu acho que ali deveria ter pelo menos dois funcionários, sabe? Dois ajudantes. Um na parte da casa e outro na parte do sítio, sabe? Um para cada. Mas não, a pessoa... Ai, porque tem dívidas... Gente, como ela mesmo diz, né? A Fran adorme mesmo, sempre diz, Deus proverá. Então, gente, para que tanta pressa? Para que tanta ganância? Se um dia a gente vai embora e não leva é nada. Não leva é nada. Não é verdade? Então, vamos pensar mais, gente. E ser mais doadores para nós próprios, sabe? Ali é cansativo assistir o vídeo. O Moab eu não sigo. Sinceramente, eu não sigo. Porque aí eu já sei que já é uma continuação do canal da Fran. Aí fica mais cansativo ainda. Mas uma coisa que deveria ser prazerosa para o público passa a ser cansativo. Sim, existem milhares e milhares de pessoas dizendo. Você está certa, Fran. As pessoas têm que se meter na sua vida. Gente, ela está na mídia. Ela está na mídia. Ela quer 100% de comentários só a favor? Não, gente. Não, não é assim. Por mais que ela tenha seguidores, sempre vai haver todos os canais. Sempre vai haver os que falam bem, os que falam a ideia e falam a verdade. E aqueles que são contra, né, gente? Então, vamos pensando nisso aí. Mas eu penso ali que ali não tem um dia de lazer. Não tem um dia para passear, para ir numa cachoeira. Deve ter muita cachoeira. Um dia para ir lá pescar, sabe? Um dia para ir no shopping. Um dia para ir fazer o cabelo, fazer a unha, sabe? Não tem um dia para cuidar. Não tem um dia para ir numa academia. Nada disso. Trabalho, 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 trabalho. Deus me livre. Aonde? Aonde? Aí as pessoas querem chegar. Com tanta ganância. Isso aí é de doer, de lascar, gente. Então, está aqui a minha opinião sobre o canal que eu sigo da Furadorno. Sempre gostei muito, acompanhei todo o início deles. Mas agora, sinceramente, está ficando assim exaustivo. Já assisti o vídeo inteiro, sabe? Está muito, ela está caindo muito em contradição. Está muito, está cobrando demais, cobrando demais das pessoas que a segue, das pessoas que dão opinião ali. E não é assim, né, gente? Não é assim. A gente não tem que se exaltar e se comparar a Deus, não. Nós temos que ter respeito, temor e agradecer pela saúde, pela força que ele nos dá de continuar trabalhando, vivendo, né? E é isso aí. E agora, deixar de viver por conta de trabalho, para ter um dia que a pessoa morre e a bolada fica lá no banco. Se não tiver herdeiro, vai tudo para o governo. Então, é isso aí. Vou fechando a conta, passando a régua, porque eu tenho que terminar aqui de dar uma limpeza nessa casa, que eu vou viajar amanhã com a minha irmã Vera para Itaipo Açú, passar três dias lá. E é isso aí. Tirem de beijos na guarda de vocês, já, já, às 20 horas, hein, na nossa live. Tô achando aí, linda. Tirem de beijos. Dendo o coração de vocês. Fui. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado.